Fala galera que se liga no meu canal e que assiste o meu vídeo Seja bem vindo galera a mais um vídeo aqui Esse vídeo aqui vai ser bem curtozinho galera Só pra dar mais uma dica aí da adaptação, certo? Isso aqui é o caso galera, de você querer adaptar A sonda lambda da Titan 150 na Face 250 Que eu só faço adaptação galera, quando eu vejo que tem lógica Que tem umas adaptações aí que não tem lógica não Mas aqui tem lógica porque Às vezes você não pode achar a sonda da Face E se achar ela é bem mais cara do que a da Honda Então você pode fazer a alimentação Só uma simples explicação aqui sobre Sobre o funcionamento da sonda aqui, certo? E sobre cada fio que simboliza isso aqui Então na Honda Nós temos a sonda lambda Sonda lambda aquecida, certo? Com um pré-aquecedor Que elas tem quatro fios Então dois fios são para aquecimento Um para sinal e outro para aterramento Então o que acontece? Na Titan 150, XRE É a moto da Honda na maioria de quatro fios A sonda lambda de quatro fios vai funcionar da seguinte maneira Os dois fios brancos são do aquecedor da sonda, certo? Eles se dão uma pré-aquecida para a sonda chegar no seu estado de funcionamento mais rápido Com isso melhora o tempo de injeção Com certeza, entendeu? Aí do outro lado, no conector nós temos um fio cinza e um preto O cinza é o aterramento da sonda lambda E o preto é o que vai o sinal, certo? Depois que ele passa pelo conector Ele vira um preto com branco, com faixa branca Vai lá para a central Então isso aqui é o principal, certo? Que dá o sinal Todo indo lá para a central fazer o ajuste Do tempo de injeção, certo? Então os dois brancos, aquecedor da sonda O cinza é o negativo e o preto é o sinal Na Yamaha Fez Temos quatro fios também Temos a Fez 250, uma 2016, certo? Vou colocar um exemplo isso aqui Mas é tudo igual Então o que acontece? Na Fez nós temos também dois fios de aquecedor Que são dois fios pretos Então na Honda é dois fios brancos Na Yamaha Fez 250 É dois fios pretos do aquecedor da sonda Certo? E o aterramento é o azul Da sonda E o sinal É o fio branco Certo? O fio branco Esse fio branco, se eu não me engano Ele vai se tornar vermelho com cinza Depois do conector Se eu não estou enganado Mas é aí Você vai ligar do jeito que está aqui Um com um Ou seja Cinza com azul Né? Os dois brancos com os dois pretos E o preto com o branco Que são os dois de sinal Valeu galera? Então Se você trabalha nesse ramo galera É bom você ter o seu caderninho de anotação Eu tenho meu caderninho de anotação Que está cheio de anotações Que eu vou estar passando aí para vocês No decorrer dos dias Certo? Como vocês sabem Eu não estou podendo gravar vídeo lá na oficina Vou passando esse tipo de informação aqui Para que vocês fiquem situados Nas principais Adaptações que dá para fazer Valeu galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece galera Clica no gostei Clica no gostei aí Certo? Para não se incentivar E valeu galera É nóis E valeu galera E valeu E valeu E valeu